E no vídeo de hoje eu tenho uma coisa que eu trouxe o top pra dar pra vocês, mano. Finalmente... O carro está quase sendo vendido. Não, já foi vendido. Já foi vendido. 100% já foi vendido. Olha quem vai com nós. Gente, quem não tá acompanhando. E hoje a gente tá indo lá, mano, só levar aqui o documento do carro. Essa daqui, mano, é a chave reserva do carro. Também, olha, eu tô levando pra eles lá o manual. Mas tá aqui, olha, certinho, é do anteszinho. Então, mano, o carro tá praticamente vendido. Já foi vendido. É, já foi vendido. Aí eu vou só levar esses documentos lá pro dono. E eu não falei no vídeo, mas logo depois que a gente deixar o documento do carro, mano, vamos comprar vários doces chineses pra estar aprovando junto com vocês. Outra coisa, mano, como esse vídeo aqui é específico do carro, tem muitos comentários lá de vocês falando assim... Ah, ele vai andar de pé agora, ou ele se precipitou. Quando, na verdade, mano, é uma questão de tipo assim... O que eu pensei? Deixa eu explicar pra vocês. Vender o carro, deixar o dinheiro guardado, valorizando lá, rendendo, né, mano? Porque quando o dinheiro ficar guardado na poupança, ele vai rendendo. Então, seria uma boa opção pra mim deixar o dinheiro lá rendendo até meus pais se decidirem vir pra cá ou não. É a verdade. Se eles não vim pra cá, aí eu pego e compro outro carro, mano. Do mesmo jeito daquele desse que eu tô vendendo e tal. Ou até melhor, dá pra mim comprar. Não é isso? E a gente aqui, cabulosa, porque eu vi um avião. Como que voa? Como que voa? Ele voa com a asa, uai. Mas ele não bate a asa. Ah, hoje o avião precisa voar pra bater asa. Ô, precisa bater asa pra voar? Eu falei, tu tá com a... Ah, mas o avião é diferente. O avião fica só assim, ó. Ele voa, mano. Mas é isso, tem que voar mesmo. A gente tá aí, a nossa teoria dela aí pra sempre. Mari, mais uma coisa. A gente tava pensando aqui, e quando você vai terminar de levar lá o documento pro dono, resolver tudo certinho do carro, as finalizações do carro, graças a Deus, vendeu, vendeu, vendeu. Sem dúvida, vendeu. Sem dúvida, vendeu. Sem dúvida, vendeu. Sem dúvida, vendeu. Pico de energia aqui, de alegria. Comelado aí, vendeu. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Uuuuh, baby. Quando nós sairmos de lá, quer levar os documentos, mano, aí a gente vai passar lá na Feira dos Importados pra comprar os doces chineses. Você estava comentando aí. É, prova doces chineses. Aí vamos levar essa bonita pra ir com nós lá, né? Uuuuh. E teve uma vez, mano, que a gente foi lá, a gente comprava e a mulher ficou enchendo o saco lá no Fodin. Não foi de droguer. Depois de grevejo, o quê? Hoje vamos gravar na escondida, mano. Não vamos nem falar. Vamos chegar logo aqui gravando, né? Gordina, pode gravar. E outra coisa, mano. Logo menos eu trago atualizações de vocês sobre as casinhas que a gente tá vendo. A casinha, mano, que talvez a gente vai ver amanhã, se tudo der certo, é essa bem aqui, ó. Vocês estão vendo aí que ela tá precisando de uma reformazinha bem braba, né? Tá precisando de uma reforma realmente, mas foi que a mãe gostou. Pelo valor, ela achou bem em conta, tipo, bem dentro da nossa realidade, né, mano? Que a gente não tem, tipo, não tem como vender uma casa lá, aquela casa lá, tão cara assim, entendeu? E tem que sobrar um dinheirinho também pra eles abrirem algum negócio aqui pra eles. E o quintal dela, olha como que é o quintal, mano. É cheio de árvore com fruteira, tá bom? Bastante fruta. Legal! E tipo, a mãe gostou muito por causa disso, velho. Que tem muita planta, muita fruta no quintal. Então é isso. Amanhã, se tudo der certo, vamos lá ver. Ela tá perguntando o que é a polícia penal. O que foi que eu falei, Ingrid? Polícia que tem pena das pessoas. Falei que a polícia que tem pena. É verdade! É verdade! Chegamos na cidade do automóvel, agora estamos indo lá no São Mateus, mano, que é onde... Poxa, falei que eu não ia falar o nome. É, você já sabe onde é mesmo? Aí lá eu vou levar o documento do carro, mano, pra poder... Se Deus quiser finalizar essa história do carrinho, vai deixar saudade. Mas é isso, né, mano? Uma coisa tem que ser feita. Mano, olha aqui o bichinho, já foi polido, mano. Tá tudo polidinho, tudo pronto já pra entregar pro novo dono. Aí amanhã vão só colocar o lacinho e aí pronto, mano. Mano, tá dando uma vontade de chorar. Tá até me arrepiando aqui, ó, velho. Eu também tô falando com vontade de chorar, porque foi onde nós se conhecemos. Foi onde nós se conhecemos, foi onde teve muita história. Muitos vídeos que a gente gravou lá. E, mano, hoje eu tenho certeza que vai ser a última vez que a gente vai ver ele, porque amanhã já vão colocar o lacinho e passar pro próximo dono, né? O novo dono, né? É isso, mano. Não para que esse novo dono cuide dele, porque ele é um filho pra nós. É um filho pra nós. Cuide bem do nosso carrinho, viu? E é isso, mano. Agora vamos lá na feira comprar os doces chineses, né? Doces chineses. E é isso. Vamos provar com a ringle. Olha a ringle aqui, ó. A bonitão. Vamos provar doce chinês? Bora. Partiu? Chegamos, mano. Agora é só estacionar o carro, né? Mano, olha a gente conseguiu estacionar o carro. Pra lá, velho. Aí nós vamos ter que dar toda essa pernada. E lá. Foi aqui que eu comi aquele capim de mijado de café. Cachorro. O quê? Foi naquele dia lá que eu peguei o capimzinho e tava botando na boca. Aquele capim de mijo de cachorro. Meu Deus. Todos com os filhos mijados, vomitados. Besteira. Vomitado. Gente que pisa, né, ringle? Que mijo. Aí se eu só fui lembrar depois. Depois de meia hora mascando que eu fui lembrar. Meu Deus. Como é que eu sou? Mimita aí, mimita aí. Tudo que ele vê. Olha o cachorro. O cachorro mijou. Olha o cachorro cagou agora, olha. Tudo ele grava. Ringle, eu dei dois passos. Olha o tanto de cartãozinho que eu já ganhei. Mais outro. Mais dois, três cartões. Três cartões. Olha o pastel com suco. Olha o ovo com farinha. Película. A gente conseguiu achar a loja de chinês, só que só tem um problema. Lá eles são muito chatão pra deixar nós gravar, mano. Eles não deixam gravar. Porque eu não sei que nem que eu. Eu não sei que nem que eu. Eu não sei que nem que eu, né? Então a gente vai botar musiquinha de fundo e nós escolhendo os doces de forma aleatória lá pra nós provar depois. Nós três, né? Bora ver se esses doces são bons mesmo. Alguns centímetros depois. Mano, ela deixou a gente gravar, então a gente vai colocar bastante doces chinês e japonês aqui pra gente poder fazer o vídeo. Vamos pegar um de cada, né? Pra ter mais opção. Aí cada um tem uma razão pra não pegar o repetinho. Essa daqui ela falou que são consideradas as mais azedas do mundo, mano. Essa aqui, ó. Gelatina, gelatina. Esse aqui também? Também. Vamos levar isso aqui. Isso aqui o que que é? Pudim. Pudim de baunilha. Pudim, mano. Esse aqui, mano, ela falou que é bem apimentado. Vamos levar esse aqui pra provar também. Tem balinha de feijão também, ó. Balinha de feijão. Mentira. Balinha de feijão, mano. O quê? Não acredito. Olha, tem graviola. Vamos levar graviola. Vamos ver se aqui. Então vamos levar um desse aqui também, mano. Uma caixinha dessa aqui. Ela falou que tem gosto de bom, gosto de feira de ouvido, meleque. Mentira. E tu vai levar um desse aí? Mano, ela falou que dessa lagosta aqui, olha, apimentada. Gente, olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Um monte de bicho dentro que ele quer levar. É sério, velho. É, é pra provar, mano. Vamos levar isso aqui então. Esse acrodoce é o quê? Tipo só doce? Não, é porque ele, além do sal, ele tem um toque doce. Ah, entendi. Então tá aí. Nossa cestinha de coisas da China barra... O quê? Coreano? É isso aqui. Vamos levar isso aqui então pra nós provar agora. O valor total dessa comprinha aqui de doce chinês barra coreano, mandou 242. Oh my God! Vamos levar pra casa pra provar agora. Tudo comprado, mano. Compramos tudo lá na lojinha. Ela deixou gravar tudo, foi muito massa. Ela interagiu com a gente, falou sobre os sabores, sobre cada coisa que a gente comprou. E olha, a gente... Fala facada. A gente não resistiu. Levou uma sacola também com outro refrigerante que ela queria ter curiosidade de provar. É, experimentar aqui. Ela dá pra experimentar aqui no vídeo agora com vocês. E mano, meu Deus, você foi, olha... Fala facada no peito, velho. Quase 400 reais de doce, mano. Eu quero muito experimentar isso aqui, ó. Isso aqui foi o que eu comprei pra eu comer agora. Ela tá ansiosa pra provar agora. O Dueli vai começar em casa, mas eu sempre amei o que eu não aguentei. Você tem noção que ela tá abrindo refrigerante de 45 reais, mano? Meu Deus. Uma fanta de Blue Devil que não vende aqui no Brasil, só vende nos Estados Unidos. Ó, a água é azul. A água é azul. A água é azul. Tem gosto de que? Gostou. Tem gosto de refri? Refri, tá de doce. Que merda, hein? Eu gosto de refri normal. Tem gosto de... Normal. R$35,00. 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 Vocês tem noção? R$35,00 no refrigerante. Alguns momentos depois... Muita chuva, mano. Muita chuva mesmo, ó. Vocês estão vendo aí? O que acontece? Eu trouxe logo elas aqui pra elas descer logo que eu vou estacionar o carro. Ih, lá vão elas. Ih, lá vai a Ingrid da chuva. Ih, correu uma. Ela foi uma correndo lá na força do ódio. Lá vai a Ingrid da força do ódio também correndo. Ih, lá vai. Muita chuva, mano. Vocês não tem noção? Muita chuva. A Ingrid lá. Meu Deus do céu. Agora é minha vez, mano. É minha vez e olha a chuva. E lá vamos o nó, né? E a 1, e a 2, e a 3 e... Playstation, Playstation. Ok. E agora vamos começar a provar os doces chinês, barra europeu, barra japonês, né não? Olha só, gente. Primeiro vamos começar pelo Dakar, né? Acho que é esses aqui. Isso aqui é o Dakar, né? Tem dois assim, ó. Muito estranho, tá vendo? Bem diferente. Mano, vamos começar a provar isso aqui de carne. Jure se tá escrito alguma coisa. Se tá escrito tudo em japonês, não dá pra ler nada. Só sei, só sei que é de carne. É sabor de xing-ling-xing. Um pra cá, dá um tomo teu. Bora ver, né? Qual que é o gosto disso? Apimentada. Apimentada. Tem muito gosto de carne. Só que é apimentado, mano. Só tem pimenta aqui. Refri, água, cadê água? Já devolve. Mano, é muito apimentado, velho. Muito, muito. Muito. Olha, gente. Tudo pimenta. Cuidado pro sofá, cuidado pro sofá. Muito bom. Deu uma aliviada. Olha só, gente. O próximo é isso aqui, ó. Só que a gente não vai poder comer, porque... Ela não pode comer trigo, nem... Nem nada que tenha trigo. Patatinha. As coisas de glúten, essas coisas, né? Ela não pode, né? Olha só como que é denso. Olha a história assim de comer. Tá vendo aí? Não, esse daqui é tipo um negocinho que ela falou. Não é apimentada, não. Não é. Não é apimentada. É bom. Você quer comer? Prova, gente. Ele é muito bom. Isso é bom. Não gostei. Olha, Ocean Bomb. Então, bonequinha aqui do Street Fight. É isso. Eu não sei nem que gosto. Tem gosto de quem. De quem a gente perguntou. De calhar. Que merda. Nossa, que bosta. Olha o barulho, olha o barulho. Eita, barracer, 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 barracer. E vai ser o primeiro, vai tu, vai. Vamos ver se tem... Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Mentira. Eu acho que isso aqui é uma vergonha do governo. É uma vergonha. Vamos dar luzinha, então. Vai, vai. Faltou a energia. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá lejando. Olha o peixe, olha o peixe. Vamos provar aqui. É um gosto bem peculiar. Não sei o que acha isso, não. O que é? É um gostinho estranho, vai. Né? Ringle. Tem gosto de que é, Ringle? Vai ser gás. É um gostinho. É um gostinho de nada. Eu não sei. Amém, senhor. Chegou a energia. Vou tentar pegar que é Ringleite, não. Vou ligar aí a Ringleite. Apresenta lá pra eles. É gelatina de laranja, tá vendo? Vamos ver qual que é o gostinho desse trem aqui. Ringle abrindo. Eita. Mostra lá pra eles essa daí. Tem gosto de quê? É ruim ou é bom? É gelatina. Olha aí, mano, pra vocês verem. É assim a gelatina e lá vamos lá. Tu pode deixar só a fruta pra mim, é? É bom não, mano. Tem um gostinho de vencido. E aí, gente? Gostou? Diferente. Diferente, né? Vamos agora nesses dois aqui, mano. Esse aqui, mostra lá, Ringleite. Esse aqui é o pudim. Tem esse pudim amarelinho e tem o pudim branco. Tá vendo aí? Esse é o pudim da gema de ovo. Rapaz, eu tenho que fazer um gostinho. Hum? Mas bom. Pô? Esse aí é pudim. É, mas tem frutas dentro. Vamos provar o branquinho. Hum, esse aqui parece que é de coco. Não gostei de coco não, gostei de coco. Ela falou que esse daqui é o doce mais apimentado tipo do mundo, que ele falou. Um negócio desse. Então eu peguei três pra cá e não provar um. Vamos. Ele vem escrito isso aqui, ó. Super não sei o quê. Ele é uma bolinha branca aqui, ó. Vocês estão vendo? E é um, é dois, é três e vai. Prestei, tchau. É muito azedo, mano. É muito bom. Panela limpa pro próximo round. Eu não aguentei não, mano. Tá azedo. Ganhou. Mano, tem três bombonzinhas aqui, que é um de pêssego aqui, ó. Tem um de milho e tem um de feijão. Vamos no sorteio. Quem pega é cada um? E... Eu peguei o de feijão, mano. Você me trazareta. O de feijão. Eu peguei esse vídeo de qual? Esse que é o quê? Pêssego. Pêssego. Quero provar. É um, é dois, é três. É mole. Tem gostinho de feijão. Tem gostinho de milho. Esse aqui eu gostei. Tem esses três aqui, olha. Tem esse daqui. Eu acho que é de abacate, esse aqui, ó. Tem esse aqui e tem esse aqui, ó. Eu vou solteir aqui de novo e vai na sorte. Vê quem pega o quê? Só o puxo o primeiro que quiser. Ah, não. O mais de quê? Eu não sei nem de ter o meu. O meu é black, ó. Gostei a exigir já. Não é bom. Não é bom também. Não é bom, hein? Não gostei. É um café, velho, amargo. Não é muito bom. Esse aqui é um salgadinho de lagosta, mano, que ele falou. Olha só como é que é, mano, salgadinho. Tem gosto mesmo de lagosta. Eu não sei, porque eu nunca comi lagosta na minha vida, né? Esse daqui é de quê? De peixes? Sei lá. Então, é, tem um desenhinho de um peixe, deve ser de peixe. Vamos provar isso aqui agora. É diferente, mano. Bom. É um salgadinho, só que é um salgadinho misturado com doce, sal e sal. É mais ou menos isso. A Ringly escolheu esses dois aí, que é gelatina. Deixa eu ver aqui. Doce estranho. Gosto de desinfetante de casa. Gosto de desinfetante. Esse tem. Esse aqui... Vai, Ringly, fala primeiro. Eu não tenho gosto de nada. Eu senti um gostinho bem leve de maracujá, mas é de nada mesmo. E agora vamos pra esse pretinho aqui, né? Pra esse black aqui. Vamos saber o que é. É assim, olha. Vamos provar agora, né? É bom. É apimentado. Não é apimentado. É o mesmo cheiro daquele lá. Não é apimentado. Apimentado, velho! Eu tava me segurando aqui. Esse ar de cabuloso. Esse aqui, mano, é o nosso queijo. É de dois, né? Não sei o que de caranguejo. Ah, que é gostinho, mano. Vai, na força do ódio, vai. É bom esse aqui. Vai, vai. É de caranguejo. Vamos agora pro último. Vai. Já dá o glutin' glutin'. Não, parece que é tipo um negócio aqui, né? Tá tomando aquele suquinho de caixinha. É? Deixa eu ver aqui. Tá bom mesmo, tem um caixinha. Porque é só água e a gente. Nossa, mano. Não tem nem gás. Olha a bagunça que nós fez, mano. Olha a bagunça aqui. Aqui é o que a gente não conseguiu comer, que era os apimentados. A garrafa de água. Você nem sabe o que falta. O que que foi? Falta. Vixe. Esse aqui é o pior, mano. Porque é do Harry Potter. Ela falou pra nós que isso aqui tem gordo de vômito, gordo de cera, gordo de um monte de coisa ruim, entendeu? E olha quanto foi, mano. Só essa caixinha. R$65,00, mano. Cabuloso. Muito caro. O primeiro que nós vamos provar, mano, é esse bem daqui, que é o trem lá do Harry Potter, que é ruim demais. Vamos na sorte, porque esse daqui é no sorteio. Tem uns que é bom e tem uns que é ruim. Então, vamos ver, né? Ó, tá aqui na minha mão, cada um pega um, vai. Pegou, pegou um, vai, Rindley. Rindley, pegou um. Peguei 20. E eu peguei um. O meu foi um rosinho. Eu peguei um vermelho. É um, é dois, é três e vai. Ah, o meu é bom. Eu vou sair do meu. O meu é bom também. O meu é pra estadimenta. Ah, mas olha, eu levei sorte, mas foi de frutti-frutti. O vômito é laranjado. É um, é dois, é três e... A gente tem que trocar aqui pra saber qual que são coisas. Vai, vamos na aleatória pra mim. Gente, eu peguei uma cor muito feia. Mostra lá, mostra lá. Olha, eu peguei esse daqui, ela pegou o branco e o vixi. E é um, é dois, é três e... Não, pera, eu quero que me... Não! Ah, o que? É um, é dois, é três e já. Esse é ruim. Ai, meu Deus. Esse é muito ruim. O meu tem que gostar de algum remédio, sei lá. Remédio de barato, sei lá. É muito bom. É o que parece, mas é gostoso. Esse daqui, mano, eles dizem lá que é o de vômito. Esse bem aqui, olha. Vamos dividir em três pra nós três provar esse tal de vômito aqui. Gente, que eu vou cheirar horrível. Que cheirar horrível. Não, não vou, não vou. Gente, muito cheiro de vômito. Só coloca e cospe, vai. É um, é dois, é três. Vai, é um, é dois, é três. Vai. Já? Colocou ou cuspiu? Deu não, só que não cheiro. É. Barra de canecas. Barra de canecas. Não deu não. Não consegue, né? Esse aqui é o chocolate. É o último doce, é o último doce chinês, barra japonês, barra norueguês. Não sei o que é isso. Olha, mano, ele é diferente, ó. Ele vem em umas barrinhas assim, ó. Tá aqui, ó, o meu já. Ele veio o biscoitinho agora. É, veio o biscoitinho entrar. Vamos ver que ele gostei. Deve mais ser de boca. Ah, é bom, gostei. Gostoso. Muito gostosinho. Aprovado. A Rigli aqui pesquisando os sabores, né? Tem os bons, gente. Tem um de cereja, tem de vômito, tem de peido. Cera de ouvido. Tem cera de ouvido. Eu tô comendo esse aqui, ó, que eu gostei dele. É apimentado, mas é bom. E a Jenny tá no chocolate. A Jenny provou isso daqui, mano, das caixinhas do Harry Potter. Ela falou que tem gosto de barato, né? Isso tem. Mano, eu fui comendo, fui comendo de carne. Só que é muito apimentado, mano. É o que eu tô comendo. Tô comendo bombonho aqui pra disfarçar. É muito apimentado. Esses dois aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. E aí, Rigli, qual foi o melhor que tu achou desses aí? O melhor que eu achei é o da caixinha do Harry Potter. O da caixinha do Harry Potter, né? Harry Potter. É esse aqui, ó. Se bem que tem algumas coisas muito nojentas aqui. Mas tem uns que são muito bons. Que é o algodão doce, de melancinha, que é bom. Muito bom. E tu, Rudine, filha? Qual foi o que tu mais gostou daqui? Foi chocolate. Chocolate, que ela comeu a caixa sozinha, mano. Foi o chocolate. E também teve o refri. Agora o do Eni, qual que foi o melhor aí? O que eu mais gostei foi você surpreender, mano. Porque foi esses dois aqui que eu achei muito gosto. Muito próximo do gosto da carne. Só que, véi, é muito apimentado. Enquanto a gente tava comendo chocolate, eu fui comendo desse e desse. E depois eu senti a porrada da pimenta. É. Comer aqui? Não, vai. Comer o doce japonês. Tá vendo? Chinês. É, vitoriano, japonês. Pô, a carne do rato. Carne do rato. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês viram todo o rolê levando os documentos pro carro. A gente encostou lá, comprou os doces chinês. É, experiência nova, gente. Gostei. E os doces chinês foram um gosto muito peculiar, que a gente não tinha provado ali num negócio bem diferente, né? Só é um pouquinho caro, né? Porque vem de fora, então. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Deixa o like, se inscrevam no canal aqui. E é isso, gente. E é isso. Tchau. 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 Tchau.